O nosso instrutor, mantive contato com ele, com certeza ele estava aqui em Teresina, fui lá conversar com ele, vi o profissionalismo dele, como é que era o entusiasmo e principalmente o profissionalismo. Vi a segurança que é exatamente o esporte, porque aí você não vai entrar em nada aqui no teatro, exatamente a segurança. E com aquele bate-papo, ele até vê também que você coloca e usa bem aquilo ali, e a parte que você vê aqui no dia a dia. A parte também da teoria de voo, ou seja, do bote de ataque, a parte de metodologia que você vê realmente da parte de ascendentes, descendentes, das técnicas, isso aí. Aí eu convidei ele para vir aqui para falar com os senhores, falei aqui da crise de tripe do Piauí, essa faculdade que está ali. Começou, está aqui a vontade. Obrigado. Eu gostaria de agradecer realmente a oportunidade de poder falar para vocês desse esporte. É isso, avisando que eu vou falar com as pessoas. E assim, pode, é assim, né? É? Eu vou falar com a verdade. Eu vou tentar falar com a gente, com a gente, com a gente, com a gente. Eu vou falar com a gente, com a gente, com a gente.